Ainda registrando as florzinhas aqui É uma coisa do Cerrado aqui mesmo, tipo cerrado Olha a massa que a gente pegou Serra da canasta Olha a areia Olha só A cidade é no topo da serra No meio da serra E a gente chegando aqui na Cachoeira do Curiango A gente pegou um caminho de terra aqui Uma porteirinha lá O Joel vai abrir pazinho Essa aí amarelinha Fazendo baldinhas Aqui Cuidado Aqui a gente vai descendo É clima de cerrado mesmo Vamos lá Aqui E aqui a gente está Clima de cerrado a mesma coisa Tanto a altitude Aqui é um lugar alto Comerciado Vamos lá que tem carro Vamos embora Que carinho gente Olha essa Essa é diferente Essa é diferente Essa é diferente Essa é diferente Ciorine Mas bonita aqui hein Por que que a água pretinha será hein É a água não É a terra Bonita hein Olha só E a areia aqui Nada está comendo Então você quer dizer Então você quer dizer que acho que não tem peixe aqui não? É aqui não É que vocês estão vendo aqui um São um pedaço aqui do Acho que da Cachoeira da água que vem né Um braço aqui de um cânion Pretinha aqui a água Muito bonito mesmo Agora vamos subir para a cachoeira mesmo É É O caminho que a gente vai passando aqui Não tem que pisar na água não tem jeito E vai mais Acho que é o caminho todo Deve ter isso aqui ó Olha o piseiro aqui Para o piseiro a gente consegue ter noção De onde o pessoal passa É Olha a aguinha aqui Chegando aqui em uma mina d'água aqui ó Água geladinha Geladinha mesmo hein Valeu até uma foto aqui Vamos lá Vamos continuar aí Que tem chão ainda Isso aqui é só o começo Tem córrego Do lado de lá Aí você atravessa a cerca Tem outros Por todo lado Enfim Esse pedaço aqui Enfim Esse pedaço aqui Parece que Para todo lado tem água Dos dois lados ó Se eu olhou para lá é água Todo outro lado é água E a gente tem que atravessar o tempo todo Entendeu E a gente não andou nada ainda Nem quilos mesmo Ó Aqui é o mesmo clima O mesmo clima Da Serra da Canassa Onde a gente pegou A questão de altitude As plantas são quase iguais As diferenças são essas aqui Olha A gente pegou também Muito bonitinha A gente vai mostrar umas mais floridas Lá pra frente Então eu achei da cor rosa Amarela E branca Outra daqui também olha Típicos da região Mas assim Eu acho que pela altitude Acaba ficando Basicamente o mesmo clima Como se fosse de Cerrado mesmo assim Muita pedra E aqui uma outra coisa Que tem muito aqui É piqui Acho que por causa da região É lógico né Ó Quem vim pra cá Não se engane Você não Por mais que você está Num local assim meio que turístico Você está aqui no meio da mata Então aqui Pode ter cobra Bicho Pode ter de tudo Então não é porque você está num lugar Que tem uma cachoeira Que você Está protegido tá bom Então muita atenção Muito cuidado mesmo Que a gente já viu Outra coisa também Se você parar de uma emergência Alguma coisa Você está abandonado Porque esse celular não pega E aqui meu posto de socorro Não existe É você E a natureza Então já venha Com cuidado Olha E toda variedade Que a gente vai encontrar no caminho Olha só essa aqui Essa flor Não só a flor Mas ela tem também ali ó Aberto aqui Pode ser isso Pode ser isso Alguma semente Semente Alguma coisa Eu mesmo não sei o nome dela Mas são Todas as variedades que a gente vai encontrando aqui no caminho Vou fazer uma foto e continuar Aqui é outra também ó Olha só Para quem conhece Para quem conhece Sabe que planta é Olha só Olha só A variedade aqui é muita coisa Muita variedade Muita mesmo Vamos lá Outras variedades interessantes que a gente vai achando Olha só Isso aqui Também Todas aqui dessa região Já andamos mais ou menos uns 25 minutos Ainda não estou vendo o sinal da cachoeira Pedra É o que mais tem Que a gente encontra no caminho Não preciso nem falar que o que mais tem aqui É pedra e caminho Outra curiosidade É que a terra aqui é preta Não sei se por alguma coisa de vulcão Assim Mas a terra é preta Você está vendo aqui meio branco cinziado Mas não Ela é preta Toda preta A própria natureza vai criando paisagens aqui Nos lugares Olha só Olha só Isso aqui a gente encontrou muito em Capitólio Na verdade as flores estão para abrir já Não Já abri Acho que a gente chegou em algum lugar Meia avermelhada né Vanessa Mas Você levantou aqui Parece um chamate Mas você levantou aqui Você percebe que a água é transparente É pura É um negócio assim Mas é fantástico Vê um lugar aqui Paradisico mesmo E a gente já está começando Está esperando o Joel pular na água E vamos descer mais para baixo Agora olha que lugarzinho feio Que a gente encontrou aqui Olha só Que paisagem Olha o Joel lá Olá pessoal E aí o que você achou aí? Eu estou impressionado com essa água Eu estou impressionada com essa água Porque eu acho que alguma coisa É meio profissional Porque não tem condições Olha para você sentir a coisa com essa água Maravilhoso Agora Olha isso aqui Caramba Caramba E aí Fala sério Que que é lindo Olha só Tudo aqui é lindo Gente dá até medo Gente dá até medo Gente dá até medo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só É Vai 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 André Vai vai André Você está inspirando aí né? Incrível Não é para mim Não é para mim Você mora aqui mesmo na região? Sempre vem aqui Ana? Sempre eu acho a oportunidade para vir no sol Eu vou ir lá para o Rio Mas aqui está baixo Se for falar assim está baixo hoje Hoje está baixo Você fala um rio? É Aqui a gente está no mirante de Icambira Está vendo a cidadezinha lá embaixo Funda E aqui a gente está à beira da própria rodovia mesmo Onde dá para você parar Aqui é uma serra Vai descer numa serra mesmo E é aqui ó Seja bem vindo Olha só a muda que eu encontrei aqui Olha só a flor Que bonita Aqui na cidade de Icambira Olha só que bonita Olha só a calçada aqui Deixa eu fazer uma foto aqui mesmo É um terremoto Olha aqui Valeu gigante Olha Tem asco mesmo Está começando a abrir os olhos Para resolver sair né nego Olha o tatu E aqui uma parada aqui no meio da estrada Para pegar piqui Norte de Minas Durante o rolê vamos catar piqui Olha o tanto aqui ó Olha o piqui que nem a gente falei ó Piqui você encontra vários Mas só é bom quando ele está no chão Olha essa região que a gente está aqui Aqui provavelmente alguém já pegou E aí tem João? Explica bem aí pro pessoal Como que pode pegar o piqui? Como é que você sabe que ele está bom aí? É só quando ele está no chão Não, não, não E o pé ele está verde Aqui está cheio Olha esse pé aqui Mas é que derrubaram né? Não, não É que o pé deitou agar de tanto peso Não aguentou o peso Olha só como é que está cheio Uhum Então nenhum desses aí dá para levar Não, não Aqui só se estiver no chão E se derrubou o sapento se estiver no chão E aqui pelo jeito que ele está em parada E não tem mesmo hein? Ou o pessoal já passa aqui e pega mesmo Não, aqui não está caindo mesmo Você vê que o pé tem O sapento está muito carregado E fica pequeno aí O pessoal aqui O famoso viagra de mineiro